Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele Mello, está começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia, né? O que que vai acontecer nele. E hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu sempre começo estudando e tal. E hoje eu vou pra academia, já coloquei aqui minha roupa, ó. Tô com um legging e um topzinho. Vou colocar um casaco, gente, porque tá frio. Tá frio hoje. Começou novembro, né? Um mês mais lindo do ano, que é do meu aniversário. Então já começou a chover aqui. E no meu vídeo de rotina eu já tinha falado pra vocês que é sempre bom mudar, assim, os hábitos, né? Porque os hábitos a gente faz todo santo dia. Então pra gente não ficar de saco cheio, não ficar enjoado, é bom mudar um pouquinho eles, né? De horário e tal. Então hoje eu vou pra academia mais cedo. E é isso, eu vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Aqui vai ser meu pré-treino, né? E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Pra iniciar o dia eu sempre começo tomando um copo de água. No início desse hábito é um pouco difícil, porque a sua barriga tá vazia. Mas depois você se acostuma. E aí de pré-treino, né? Meu café da manhã, eu vou fazer cuscuz. Eu coloco mais ou menos meia xícara de cuscuz. Sal, que eu sempre esqueço, mas eu tô aprendendo. E eu vou colocando um pouco de água, mexendo, colocando um pouco de água, até ver que está no ponto bom. E aí eu deixo ele descansar por 15 minutos. Depois de descansar eu coloco na cuscuzera e coloco o queijo, porque eu acho que fica muito bom. E assim ficou o meu cuscuz. E fiz mais dois ovos mexidos. E claro que não pode faltar o café, gente. Eu preciso de café na parte da manhã pra poder sobreviver. Descanso e aí eu me arrumo totalmente pra academia e vou. Hoje é dia de glúteo, né? É focado em glúteo, que é o meu treino preferido da semana. E pra começar já com o pior de todos, o búlgaro. Eu ainda tô aprendendo a fazer ele, porque ele entrou agora no meu treino. Fiz também elevação pélvica, que é um dos meus preferidos. Eu não consegui gravar todo o treino pra vocês, gente, mas é isso aí. E por último eu fiz glúteo na polia, que eu também adoro. Eu também estou aprendendo a fazer. Gente, acabei de chegar em casa e aproveitar que não tá sol, vou passear com o Jake. Aí depois eu volto, um banho, uma casa. E é isso aí, depois eu mostro pra vocês. Agora sim, hora do banho e aproveitar o que dá da pele. Eu usei esse esfoliante, essa espuma de banho, que é muito boa e muito tirosa. A pele fica super macia e também eu usei esse esfoliante facial. Sentei aqui pra conversar um pouco com vocês, né? Acabei de sair do banho, mostrei pra vocês um pouco os produtos que eu uso. E aí eu faço esse hidratante aqui depois. Mas é isso, sentei aqui pra conversar com vocês, porque a pessoa que não gravou vídeo semana passada, né? Mas eu trouxe alguns shorts pra vocês essa semana. Na segunda e na terça-feira foi rotina da manhã e rotina de estudos. E eu quero trazer mais esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer. E também eu tô postando lá no TikTok, que é arroba gabriele melo yt. E também vou postar alguns no Instagram, que também é a mesma roupa. E aí, gente, eu tive no final de semana, do dia... Ai, não lembro o dia, mas foi um sábado. E no domingo a gente teve o projeto da Jovem Advocacia. Foi muito legal, gente. Eu postei algumas coisas no Instagram, mas acho que foi no meu pessoal. Eu não postei no outro. Foi o primeiro projeto, né? A primeira vez que eles estão fazendo esse projeto. E foi muito legal. No sábado teve quatro mentorias. Teve como fazer audiência, honorários, marketing jurídico. Nossa, foi muito incrível. Começou às 8 horas e foi até às 18. E no domingo, gente, teve as fotos profissionais, né? Pra gente postar e tal. Ai, muito incrível. Então, são três coisas que esse projeto ia dar pra gente. Ia dar, né? Que eram as mentorias no sábado. No domingo, as fotografias profissionais. Muito legal. Foi o domingo, assim, bem rapidinho. Era 15 minutos. E também, na segunda-feira, eu mandei o questionário sobre como eu quero a minha marca. Como eu vejo a minha marca. Eu até gravei um pouquinho pra vocês. Justamente que eles criarem a minha logo. Então, é muito incrível. Porque, gente, só a logo ia sair um preço um pouco salgado. E tudo isso eles fizeram só pra gente... A gente só pagou a inscrição, né? De 50 reais. Mas passou por algumas etapas. Tinha que mandar documentos. E era, nossa, muito incrível mesmo. Conhecia outros advogados. E todos que estavam lá, realmente, estavam começando na advocacia. Tinha gente que não sabia investir nas coisas. Aqui no Tocantina, a gente usa o Eproc, né? Então, eles ensinaram como mexer no Eproc. Colocar os processos. Colocar os documentos. Ver os prazos. As audiências. Então, muito legal. Muito incrível. Eu queria muito gravar pra vocês. Mas, gente, foi tão corrido que eu não consegui gravar nada. Infelizmente. Mas é isso. Eu só queria falar um pouco desse projeto pra vocês. Que foi muito legal. Me ajudou bastante também. E até mais me motivou, assim, sabe? Pra profissão de advogada. É uma profissão que eu acho incrível. Que eu amo. Que eu quero exercer. Mas, né? Vamos aos poucos. Ainda estou exercendo de concurseira, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês um livro que eu tô lendo bem legal. E depois os estudos. Eu comecei a ler esse livro tem pouco tempo. Já tô gostando bastante dele. Porque ele aborda justamente os assuntos que eu gosto. Que é rotina, hábitos. Então, ele ajuda, né? Ele ensina como construir hábitos que funcionam. E que também não funcionam pra você. É bem legal. E eu recomendo super. Vou começar meus estudos agora. E, gente, faltam 25 dias pra prova. Muito pouco. Já estou agoniada, ansiosa. Mas é isso aí. Vou assistir essa aula resumo de Seguridade Social. Que é muito boa. Porque eles fazem o resumo de todos os assuntos. Então, eu gosto de assistir esse tipo de vídeo. Tem muito no Grã. Então, eu sempre pego essas aulas pra assistir. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei um pouco dos meus estudos. Da minha manhã, né? Pra vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E me seguir também no Instagram e TikTok. Tchau. Até o próximo vídeo.